Hoje estamos felizes por estar aqui nesta noite, e com glória a Deus, e com graças a Deus, e com louvado seja o nome do Senhor, e com louvado seja Deus. Hoje, nós estamos neste oitavo passo da nossa campanha, hoje é o mono, eu não falei, não é, não tinha me ver errado hoje, não é, eu enviei o oitavo para vocês, eu tenho nada por ele na minha vida, queria agradecer a vocês, amém? Então nós estamos no passo hoje, nós vamos falar sobre ser cheio do Espírito Santo, fala para os irmãos, ser cheio do Espírito Santo, fala assim, esse é o nosso álbum em 2020, não é, cara? Esse é o nosso álbum em 2020, fala para os irmãos, esse é o nosso álbum em 2020, amém? Ser cheio do Espírito Santo. Então, nessa noite, eu gostaria de falar, né, da importância de ser cheio do Espírito Santo, e por que, no finalzinho, eu vou dar só uma falazinha, por que nós precisamos ser cheio do Espírito Santo. Então, eu quero começar, abriendo o texto de Galatas, capítulo de número, é, 5, Galatas 5, amém? Galatas 5, capítulo 5, a partir do verso de número, 16, Galatas 5, 16, diz assim, podemos? Amém? Digo, pois, andai em Espírito e não cumpris as concupiscências da carne, porque a carne cumprisa contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes se oporem do quanto o outro, para que não façais o que quereis, mas vós sois guiados pelo Espírito e não estáis debaixo da nele, porque as obras da carne, porque as obras da carne são manifestas, quais são, prostituição, impureza, macia, violatria, ventiçaria, animizade, confira, emulação, julga, beleza, dissensões, heresias, em vez de um discípulo e um pediço, lutonareia, e coisas semelhantes a essa, cerca dos quais, mas vós declaram, como já antes, vós disse, que os que cometem tais coisas não vergarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, bondade, benedade, bondade, fé, mansidão, reverência contra essas coisas, não há meio. E os que são de Cristo, crucificam a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Não sejamos comissosos e com glória, irritando-nos aos outros e invejando-vos uns aos outros. Espírito do Deus, e eterno Pai, estamos diante da Tua Palavra, eu te peço que fala conosco no nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar. Então, irmãos, o tema hoje é ser cheio do Espírito Santo. Quantos querem ser cheio do Espírito Santo em um momento? Então, para ser cheio do Espírito Santo, o apóstolo Paulo aqui é o cara, ele dá uma orientação para aquele que é, que quer ser cheio do Espírito Santo. Ele diz que há uma batalha, uma guerra, no verso 17, ele diz que a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito deseja o que é contrário a carne. Então, há uma queda de braços, há uma queda, há uma peleja, para que eu e você não façamos o que nós desejamos e ou o que Deus deseja. Então, o maior inimigo de nós sermos cheio de supervisão é a nossa própria carne. Fala para você, irmão. A nossa própria carne é o maior inimigo de sermos cheio de supervisão. Sabe por quê? A carne nos empurra para o pecado. Não importa, irmão, quanto tempo de caminhada nós temos com Deus. A nossa natureza carnal estará sempre presente. E essa natureza carnal, ela vai sempre nos empurrar para o pecado. E toda vez que nós fraquejamos, e nessa batalha que acontece internamente, dentro de cada um de nós, todos os dias, a todo instante, enquanto nós vivemos, se nós dermos lugar à carne, nós não poderemos ser cheio do Espírito Santo. A carne não pode vencer. Fala para você, irmão. Quer ser cheio do Espírito Santo? Vença o maior inimigo de Deus. Não é o diabo, não é nada, não é o dinheiro, não é o mundo, mas é a tua própria carne. Aí, Paulo, ele enumera as obras da carne e as obras do Espírito. Diz que as obras da carne faz com que eu não entre no reino dos céus, que eu não entre na vida eterna. Mas ela não só me priva de não entrar no reino dos céus, mas ela me priva também na carne de ser cheio do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos crucificar ou matar a nossa carne. Não é tanto pegar uma faca e enfiar em você, não é nada disso. Não é para você se machucar, ou se ferir. Não é nada disso. Mas crucificar a carne é dar lugar ao Espírito. É alimentar o Espírito para que no momento que você alimenta o Espírito, você está matando, destruindo a força da carne, a força do pecado, a natureza humana que está dentro de você. Quem entendeu, diga amém. Então, mesmo Paulo, esse homem que tem maior parte do Novo Testamento, que é admirado por muitos de nós, ele também lutou contra a carne. Porque a carne, o eu, a minha carne é um forte aliado, é o maior aliado contra eu ser cheio do Espírito Santo. Se eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu preciso vencer a carne. Então, como Paulo conseguiu vencer a carne, eu também posso. Como Jesus venceu a carne, eu também posso. Me enchendo o Espírito, crucificando a carne e me enchendo todo o Espírito. Aí, talvez, alguns possam dizer assim, ah, para Paulo era fácil, né? Vê se a carne, ela está em Espírito. Mas, irmãos, Paulo é tão humano quanto eu e você. Diga o que você fala, o apóstolo Paulo é tão humano quanto eu e você. E pode, fala para ele assim, pode ter certeza, as mesmas dificuldades que nós temos para vencer a carne, Paulo também teve. Mas, Paulo conseguiu, apóstolo Paulo conseguiu vencer a carne e ser cheio do Espírito. Quantos querem ser cheio do Espírito Santo? Então, olha o seu irmão, diga para ele assim, você consegue ser cheio do Espírito. E o nosso alvo, a nossa meta para 2020 é ser cheio do Espírito Santo. Você pode dizer, meu, diga assim, a minha meta, o meu alvo para 2020 é ser cheio do Espírito. A gente teria muitos, muitos assuntos que nós, né, ou atitudes que nos levariam a ser cheio do Espírito Santo. Mas eu queria abordar aquelas quatro atitudes, já que o nosso tempo é bem corrido, né, acerca de como eu ser cheio do Espírito Santo. Quantos pontos a gente vai estar falando? Quatro. Quatro, amém? Então, o primeiro, né, fala bem alto comigo assim, Leis que Satanás nunca irá te dar uma volta, né? Ele vai estar sempre te pressionando. Aí, no livro da Epísmica de 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, diz assim, Seis sóbrios e vestir, porque o diabo, o vosso inimigo ou adversário, anda ao peredor, babando ou ungido com o leão, procurando a quem devorar. Então, o primeiro, eu preciso entender, para me ser cheio do Espírito Santo, eu preciso saber que o diabo vai estar sempre tentando me impedir de ser cheio do Espírito Santo. Ele anda ao peredor, ele não vai dar folga. Todas as vezes que eu tentar viver uma vida espiritual, mortificada, jogada da carne, o diabo vai se manifestar. Já aconteceu com você, você pegou para fazer uma consagração, Jesus, uma leitura da Bíblia, um propósito, parece que surgiu um posto tentando te atrapalhar. Hein? Você que está me ouvindo aí. Sim ou não? Levanta a mão aí. Então, é o Tiago andando ao peredor, procurando a quem possa tratar. Então, eu preciso estar atento, eu preciso ser sóbrio, né? Eu vi aquela pessoa que ela bebe, né? Graças a Deus, eu nunca o pebi. Mas a gente vê aí, pessoas que bebem, elas perdem o quê? A noção do perigo, né? Ela perde... Ontem, eu estava vendo uma reportagem, um rapaz com um rodacíplo novo, né? Parece que estava, não sei se é rapaz, se é a pessoa que está. Estava correndo no carro e ele pegou, capotou no carro, né? Machucou uma pessoa, graças a Deus, não matou. Mas por quê? Estava empregada, não aceitou fazer. Então, a pessoa perde o quê? Né? O equilíbrio, perde a noção do perigo, né? Ela fica mais lenta, mais satenta. Então, a Bíblia diz assim, eu sei e sobe. Quer dizer, você está sempre atento, né? Dentro das suas faculdades normais, dia. Porque ele diz assim, mexia. Porque o diabo tem um inimigo. A Bíblia faz questão, Paulo faz questão. Quer dizer, o diabo é o inimigo. É o inimigo que você se exige do Espírito Santo. Mas você sabe o que o inimigo é quem? É a tua própria carne. E você não deve dar lugar à carne. E o diabo também se aproveita da tua fragilidade. Aí alguns vão dizer, a carne é fraca, pastor. Mas o Espírito é forte. O Espírito se fortalece. Há uma guerra. O apóstolo Paulo fala em datas como nós mesmos. Então, eu preciso entender que Satanás vai estar sempre presente. Não se engane, irmãos. Ele vai estar sempre presente tentando te impedir de buscar esse revestimento. De ser cheio. Ele vai fazer de um tudo para que você não se encha de Deus. Nem se encha do Espírito Santo. Mas quem quer levantar a mão? Então, entenda, não importa quantas vezes você vai vencer o inimigo. Mas se um dia você deixar de estar sólido, deixar de estar vigilante. Ele vem e impede você de se emestir desse Espírito Santo, Consolador. Aquele que Jesus anunciou lá e disse assim, olha, eu vou. Se eu não vou, Ele não vem. Enquanto Ele estiver, vai estar com vocês todos os dias. Ele vai revelar as grandezas de Deus. Ele vai guiar vocês. Então, Jesus falando a serra do Espírito Santo em 9.6. Então, Paulo aqui, Pedro aqui, na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 8. Ele vai nos dizer, seja sóbrio. Então, a gente tem que estar atento que o diabo, ele vai estar sempre presente, querendo encontrar a prece. Fala para você, irmão. Seja sóbrio e vigia. Porque o diabo não vai dar treva e vai tentar fazer de tudo para impedir que você seja cheio do Espírito Santo. Então, eu preciso vigiar sobre isso. Eu preciso vigiar o meu comportamento. A gente não anda em vigilância. Por isso, se descuida da morte de esteroe, da brecha em casa, no trabalho. E se escandaliza, escandaliza o evangélico. Não é verdade? E uma coisa maior que essa pessoa faz, não é só os erros que ela comete. Mas é que ela acaba se enchendo do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o que traz, o próprio Deus que traz, faz inimizade entre eu e vós, é os vós pecados. Então, a vigilância, a sobriedade, vai fazer com que eu esteja mais perto de Deus. E mais perto de Deus, eu vou estar mais cheio. Então, o inimigo vai sempre estar de olho em nós, procurando a brecha. E eu não posso dar brecha. Fica com seu irmão, não dê brecha ao diabo. Então, você precisa se proteger. Como? Mortificando a carne, crucificando a carne e enchendo o Espírito Santo de Deus. Você precisa ler Bíblia. Você precisa de oração. Você precisa cuidar da sua vida espiritual. Tem pessoas que tem tempo na vida da gente, mas que as coisas vão tudo bem no emprego, vai bem dentro de casa, vai bem nas finanças. Tem ou tem? Tem tempo que tudo vai bem. Nessa hora, muitas pessoas se descuidam. E não vigiam. E não se tornam como o Pedro diz aqui só. O que acontece, o inimigo veio dar uma rasteira, porque ela relaxou e não buscou a Deus, não veio para a igreja. Ela tudo bem, estava algum dinheiro, estava empregada, as coisas estavam boas. E ela não se preocupou em se proteger, se revestir do Espírito Santo de Deus. Ela não se preocupou em estar enchendo. Então, o primeiro ponto que eu quero dizer aqui para vocês é, irmãos, cuidar, porque o diabo anda ao teu redor procurando te devorar. Procurando impedir você de ser cheio do Espírito Santo. Amém? Ora, meus outros querem ser cheio. Então, o que você tem que fazer? Vigiar, ser sóbrio, porque o diabo está a todo momento ao teu redor procurando te impedir de ser cheio do Espírito Santo. Outra coisa aqui, irmãos, conforme nós vemos o valor das obras da carne, Eu preciso identificar os meus pecados, as minhas fraquezas, aquilo que mais eu sou, muitas das vezes sensível a eles, a flecha. Então, Tiago, lá no capítulo 1, no verso 14 e 15, olha o que ele vai dizer. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça. Tiago 1, 15, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, ela dá a luz ao pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Então, o que é a morte? A morte é o esfriamento. A morte é a separação de Deus. Aqui pode-se falar da morte espiritual e da morte física. Porque uma pessoa que não se enche, não se enrede de Deus, do Espírito Santo de Deus, Ela vai morrendo aos poucos espiritualmente. Ela vai esperando, daqui a pouco não tem prazer de ler a Bíblia, De obedecer os mandamentos de Deus, de estar na igreja, De adorar o Senhor, de se afastar do pecado. Então, é muito importante nós identificarmos, porque o Tiago não vai nos tentar naquilo que nós somos fórdico. Ele vai procurar essa fragilidade. Ele está ao redor, lembra que eu falei no primeiro ponto? De onde nós procuramos as brezes, as fraquezas, naquilo que a gente tem fragilidade. Então, se eu quero ser cheio da inscrição, eu preciso identificar as minhas fraquezas. Nas áreas que eu sou fraco, eu tenho que mexer, eu tenho que ser sobe, eu tenho que me proteger, me guardar. E quando eu identifico as minhas fraquezas, ou os pecados, que muitas das vezes eu estou sempre pedindo a Deus, Perdão, por eles, eu consigo, identificando eles, eu consigo não se atrair. Olha o que ele diz aqui. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Aí ele diz, sendo arrastado e seduzido. Então, a cobiça, uma única gente cobiça, ela nos arrasta e nos seduz. Então, a cobiça, ela fica grávida. E ela ganha um filho. E o filho que ela ganha chama-se pecado. Então, a cobiça gera um pecado. Ela dá luz ao pecado. E o pecado, em que ele acontece, uma vez consumado, ele gera morte. Como eu disse, a morte pode ser espiritual ou a morte pode ser física. Tem dois sentidos aqui. Então, ele diz aqui em Hebreus, Hebreus capítulo 12, versículo 1. Eu separei aqui. Eu queria que a gente desse uma olhada com carinho. Olha o que ele diz aqui no capítulo 12, 1. O interessante é o... Mas eu quero continuar lendo para você poder observar. Fala de perseverança no meio das provações. Nós, que queremos ser cheios de percussão, temos que ser perseverantes. Olha o que ele diz. Mas, portanto, também, pois nós que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunho, deixamos todo o embaraço do pecado que tão perto nos rodeia e corramos com paciência para a carreira que nos está proposta. Presta atenção, ele está dizendo aqui, o autor do Hebreus, ele está dizendo assim, ó, o pecado nos rodeia. O pecado está ali a todo momento. Então, tentando nos embaraçar. Já viu uma coisa de embaraçar, travar? Então, o pecado tenta fazer isso conosco. Então, ele diz aqui, ó, ó. É, e nós também estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunho. Então, corramos com paciência para a carreira que nos está proposta. Qual é a carreira que nos está proposta? Ser santo. Ser santo como ele é santo. Então, eu preciso ir em este tipo de espelho santo. Porque o meu Deus é santo. Então, no verso 2, olha o que ele vai dizer. Olha, olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé. Então, meus olhos têm que estar sempre voltados para Jesus. Como o apóstolo Paulo disse, eu prossigo para o alto, não, é Cristo. Então, ele continua dizendo assim, ó, que o alto e o consumo do qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou o quê? A cruz, né? Desprezando, afronta, acertou-se a testa de Deus. Considerai, pois, aquele que segundo, né? Aquele que suportou tais contradições do pecado, contra a sedeza, e não enfraqueçais, desfalecendo os vossos ângulos. Olha aí. Ainda não exististe até o sangue combater o contra o pecado. Quer dizer, Jesus venceu. Ele enfrentou uma batalha tão grande que levou ele à morte. Paulo está dizendo, você não enfrentou a morte por causa do pecado, então, vença ele, combata ele. E ele diz assim, e já vós esquecês das exaltações e argumento convosco, como filho, filho meu, não despreze a coerção do Senhor, não desmaie quando for desreprendido. Tem pessoas que alguém está tentando ajudar para que ela não perca o santo, ou para que o Espírito Santo, como é uma pessoa, ele se afasta de nós. Aí alguém vai, orienta, repreende, e a pessoa não aceita. Às vezes é uma impressão vinda da Bíblia, uma impressão com amor, com jeito, com sabedoria. Aí ele diz assim, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita qualquer que recebe como filho. Se suportais a coerção, Deus vos trata como filho, porque o filho a quem o pai não corrija. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois bastados e não filhos. Quantos estão me entendendo aí de momento? Então, no momento em que eu reconheço as minhas fraquezas, eu com certeza venço, né? Eu avanço no processo de santificação, no processo de ser cheio de Deus.